Música Te chamei pra mim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Uma vida sem fazer a arte Trontado, só tem menino no seu lado Tipo de fontes e maçãs Toda que eles gostam que nós não tem piedade I don't wanna know If you're playing me, keep it on the line Cause my heart can't take it anymore And if you're grieving, please don't let it show Oh baby, I don't wanna know Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, os ataques, solto e moleque as tudo Aguarda quando eu fique escuro Digo logo, eu coloco a tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, os ataques, solto e menino as tudo Aguarda quando eu fique escuro Digo logo, eu coloco a tudo De capão na mão Para as músicas e posturador Joga na minha cara o pacotão Esfregar e esfregar pro chafão Oh 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 De capão na mão Para as músicas e posturador Joga na minha cara o pacotão Esfregar e esfregar pro chafão Oh 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 I don't wanna know If you blame me, keep it on the line Cause my heart can't take it anymore If you're creeping, please don't let it show Oh baby, I don't wanna know You are the thing so near You are the thing so near